Policiais foram até um bar lá em São Luís, só pra gente poder checar e ver como é que a coisa estava. Uma mulher estava lá no bar e após a reclamação de um volume do som, os clientes discutiram e o registro em vídeo de uma abordagem policial viralizou por este país afora. Nas imagens é possível ver claramente o policial, o policial homem, tentando colocar uma mulher dentro da viatura. Enquanto ela resiste a entrar na viatura, ele põe a mão sob a saia dela em tentativa de colocá-la dentro do veículo, quer dizer, se aproveitando. É uma violência clara, né? Isso aí as imagens mostraram e tantos quantos outros casos as imagens não mostram. Olha só, tudo bem, ela tem que ser conduzida, vai ser levada a um distrito, vai prestar um depoimento, agora um policial não tem o direito de avançar sobre a intimidade de quem quer que seja. É uma mulher, é uma jovem, tem família, ela tem a sua individualidade, tem direito à sua intimidade. E essas imagens aí, elas revelam uma prática violenta que avança de muitos policiais neste Brasil sobre cidadãos, pessoas de bem até que provem contrário. São Luís, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha só tantos casos que estamos mostrando de policiais agindo de uma forma bem diferente daquilo que é orientado dentro da corporação. Bota o áudio aí para a gente ouvir e ver o caso de São Luís do Maranhão, o policial violentando uma jovem ao tempo em que a leva para uma viatura. Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Olha, olha o dia que eu vou acabar com a mão! Ei, Rafael! Ei, Rafael! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Ei! Eu não vou. E feche ela, gente! Ela! Por que nós estamos mostrando isso na televisão, em canal aberto, para chamar a atenção das autoridades competentes aqui no estado do Piaget. Isso aconteceu no Maranhão, mas é preciso haver orientação preventiva aos policiais, sejam eles civis, militares, no sentido de não permitir que esse tipo de coisa avance. Porque o que nós estamos vendo aqui e ali é policiais envolvidos com crimes de pistolagem, policiais envolvidos em crime de roubo e contrabando, policiais matando cidadão de bem dentro de um bar, atirando por qualquer coisa e policiais violentando jovens na periferia. A pretexto e sob o argumento premeditado de que são bandidos sem qualquer tipo de indicativo ou indício que leve a isso. Nós não podemos aceitar. Olha o prazer que a gente tem aqui de anunciar quando a polícia prende. Olha a alegria que a gente tem aqui de dizer a polícia está trabalhando, a polícia está em favor do cidadão, a polícia cidadã está em favor do cidadão de bem. Agora, esta polícia aí nós não vamos ficar aqui apoiando não, porque esta não é a polícia. Essa é o bandido inserido na corporação da polícia militar. E quando a gente fala aqui, nós estamos querendo chamar a atenção das autoridades, do comando geral, do secretário de segurança, de quem quer que tenha responsabilidade e avançar sobre isso e cortar o mal pela raiz. Essa que é a verdade.